Amigo de casa, está começando mais um programa da TV Churrasco! Programa de hoje, nesse especial, vamos por partes, o desmonte do dianteiro, né? Com meu amigo Laércio, tá? Laércio, o que nós vamos apresentar para o amigo de casa hoje? Bom, Walter, para finalizar o nosso dianteiro, né? Então aqui a paleta, vamos tirar uma ponta aqui para fazer o osso buco, vamos tirar o peixinho, a raquete e o miolo da paleta. Gostou da sugestão do programa de hoje? Então já deu o seu joinha, inscreva-se em nosso canal e compartilhe com os amigos, vamos lá? Vamos lá, Walter! Bom amigo de casa, só um lembrete, tá? Os EPIs ou equipamentos de proteção, isso aqui é importante com a faca, só que para usar com a serra, ele é proibido, tá? Porque ele pode enroscar na serra e levar a sua mão, tá? Exatamente! Então ela tem a proteção, olha, dá uma olhadinha e nós vamos fazer o corte então agora, vamos lá? Vamos lá, Walter! Eba, é, tem que ajeitar aqui, tá? Tá bom, Walter! Vamos lá, protegeu! É o seguinte... vamos lá! Tiramos uma ponta aqui... isso aí! Vamos voltar aqui... vamos voltar... isso... com essa primeira ponta, o que que se usaria? Fazer um belo de um ensopado, né? Dá para fazer um mocotó, né? Um mocotó, tá gente? Aqui é a ponta do pé... É isso aí... vamos lá... vamos lá, Walter, mais um pedaço aqui... Aí deu, medida? Aí deu! Vamos lá... Vamos lá... protegendo... isso! É isso aí... vamos lá? Perfeito! Bom, gente... aí! Bom, agora é importante para o amigo de casa, o que que você vai querer fazer de cortes aqui ainda? Vamos lá! Então, aqui agora, Walter, eu vou pegar esse osso buco e vou fazer as postas dele! Bom, e agora? Aí, Walter, agora vamos dar uma limpada aqui na mesa, né? Gente, nós vamos dar uma limpadinha na mesa e já voltamos! Mesa limpa... você vai começar a pôr onde agora? Aqui, Walter, eu vou desmontar a paleta, mas no momento agora eu vou virar ela para dar uma limpada nela aqui! Você vai dar uma limpada geral! Isso, dá uma limpada geral! Aí, prontinho, Walter! Eu vou tirar esse pedaço de cima aqui, que é uma parte que a gente vai fazer um cubos... Eu vou tirando e vou colocando aqui do lado... Tudo seguindo... Isso! As junções! As junções! Agora é com calma aqui, né, Lárcio? É, mano! Esse é o trabalho que é dia do açougueiro, né? Do açougueiro mesmo, isso! Você como um professor de corte, né? Sempre está ensinando coisas novas, né? Sim! Aqui agora, Walter, eu vou tirar uma parte aqui que é o músculo... Esse aqui é um músculo mole da paleta, entendeu? Do dianteiro... então ele não é um músculo duro! Ele está revestindo o osso! E o osso, é esse! Nossa, está vendo aqui? Olha só! Para você ver, ele não tem nervo, esse músculo... por dentro! É um músculo mais... E aí, vamos... Aqui é a junção do miolo da paleta, né? Então... aqui vai sair o miolo, vai sair o peixinho... É isso aí! É uma arte maravilhosa, né? Muito bom! É! Aqui, é o peixinho da paleta, né? Que ele vai sair daqui um pouquinho... nós vamos tirar... Essa é uma capa que vem embaixo do miolo da paleta... É uma carne muito macia também, Walter, para você fazer um churrasco, um assado... Ela é bem macia! Como que o... como que o amigo de casa pode pedir para o açougueiro? Olha, essa capa aqui... é... você pode chamar ela de capa da paleta... Capa da paleta! Capa da paleta! Amigo de casa, capa da paleta! É muito pouco conhecido, porque quase não... o pessoal não sai, ela sai tudo junto, entendeu? Quando você vai pedindo um açougue! Então aqui agora, eu vou só dar uma riscada aqui, né? Para a gente depois está... está virando! Vamos lá! Isso! Aqui, ó! Que beleza, hein? Vamos lá agora! Isso aqui é muito importante também, né? Para manter o fio, né? A faca... então aqui, agora vai sair o peixinho da paleta! Olha como que ele é tão fácil, que ele chega a soltar quase sozinho! Você está vendo que a junção aqui está toda... Sai no... sai pro chão, gente! Sozinho, ó! Isso aí! Aqui já é um peixinho, né? Uma carne macia também, tá? Olha só! Gente, olha... é um peixinho, realmente! Sem a cabeça! Sem a cabeça! Perfeito, Walter! Para que lado você vai? Agora aqui, eu vou fazer um risco aqui, ó! Com esse risco aqui, a gente já vai conseguir adiantar bem a... na hora de tirar a peça! A raquete! A raquete! Depois você vai ver, cara, que a raquete realmente, ela parece um... uma raquete mesmo de... de jogar tênis! Onde você vai, Walter? Vamos dar uma viradinha nela aqui de novo, Walter? Ao contrário, não! Isso aqui, ó! Isso! Só para mim! Gente! Faquinha afiada! Aqui, agora eu vou tirar, Walter! Aqui, essa parte do sete aqui, ó! E agora vai ser só a gente puxar, que vai... ela vai sair completa aqui! Essa pra mim, que eu ando aqui, ó! Isso! Aí, aqui, Walter! Eu vou tirar esse nervo aqui, né? Que é... isso aí! Faz parte e já está quase no... no final aqui! Isso, porque nós estamos falando de um dianteiro, né? Isso! Olha, cada carne linda, né? Perfeito! Mas tem aquela coisa, né, Walter? Mas é um dianteiro de primeira, né? É! Então... é uma carne de muita qualidade... que a gente trabalha! Bom, aqui agora já tiramos todos os ossos dela, né? E agora vamos fazer o desmonte da peça também! Essas partes aqui, Walter, que eu quero tirar bem detalhado, porque tem alguns pontos aqui, que às vezes a gente não dá muito valor ao produto, né? E a maciez é muito boa! Então, tudo que nós tiramos aqui, para fazer um assado, para fazer um churrasco, é o perfeito! Tudo tem a sua divisão, como a gente já falou! Coisa impressionante, hein? Tudo! Ó... olha isso, ó! Aqui... o amigo de casa pega... Olha que pedaço de carne! Ah, o amigo de casa já pega a carne... no pacotinho, ele não tem essa noção, né? Não, não tem! Aí agora aqui a gente vai tirar essa capa de cima, Walter! Olha isso! Dá para ir quase na mão, não dá? Dá para soltar... olha como que ela é! Solto, gente! Solto, solto, solto! Tudo tem a sua divisão! Ó, que beleza! Olha que beleza, hein? Olha que beleza, Walter! Depois nós vamos dar uma... Depois nós vamos dar a limpada final! Isso, isso, isso! Agora aqui a gente tem o miolo e a raquete! Essa é a primeira... Certo! É... eu vou virar ela aqui para a gente... para o pessoal acompanhar, né? Aqui eu acho que... Para que lado? Eu vou tirar aqui, ó! Vai achar o... Aqui vamos achar mais uma... Espera aí, isso! Mais uma junta dela, né? Mais uma! Nós vamos separar o miolo da raquete! Olha... olha a membrana separando, gente! Ó! Então aqui nós temos a raquete e aqui nós temos o miolo da paleta, Walter! Olha aí, então o desmonte da paleta, pessoal, é isso aqui! Então você vê que... de uma peça enorme que a gente tinha, né? Tá! Tiramos muitos cortes para fazer um churrasco, para fazer um assado, fazer um cubos... Pô, amigo de casa, o Laércio vai fazer a limpeza geral, a toalete geral da carne! Isso! E a gente já volta para mostrar como que ficou a paleta! Valeu! Perfeito, Walter! Vamos lá! Laércio, eu acho que mais uma vez você surpreendeu! Obrigado! Valeu, Walter! E todos os nossos telespectadores! 10 possibilidades da paleta! Vamos lá? Vamos lá, Walter! Peixinho! Miolo da paleta! Raquete! Capa da paleta! Bombom! Osso buco! Esse aqui nós vamos fazer umas tinitas da paleta! Esse é o filézinho da paleta e o músculo! E o que deu de sobra dos cortes, nós vamos utilizar para o cubo, para a isca ou até mesmo para fazer uma carne louca! Uma situação muito legal, porque o amigo de casa vê as peças e acaba no açougue ou no supermercado não ter entendimento, né? Perfeito! Dianteiro, super barato e dá uma opção maravilhosa! Perfeito! Lércio, muito obrigado mais uma vez, tá? Então, amigo, é dividindo o nosso conhecimento que a gente vai multiplicar felicidade e alegria! Muita paz, muita luz! Fiquem com Deus! Viva! Valeu!